Pois é, e se a gente não sabe sobre o passado, o que a gente vai ser no futuro? Vamos convidar agora, para falar sobre racismo, dentre outras coisas, a ministra da Igualdade Racial, Luisa Bairros, que ela está aqui em Salvador, para o lançamento de dois projetos. Vem a ministra, muito obrigada pela sua presença, é uma honra, como sempre, recebê-la aqui, bem-vinda. Prazer é todo meu. A voz é linda da ministra, viu? Sente-se, por favor, ministra. Bem, a gente está sabendo de dois projetos que a senhora veio aqui fazer o lançamento. Que projetos são esses? Olha, são fruto de um convênio que foi estabelecido pela CEPROM, aqui do governo do Estado, com a CEPIR. Um deles trata sobre a municipalização da política de igualdade racial. E o outro é uma rede, a criação de uma rede de atenção aos casos de racismo e de intolerância religiosa. Então, a gente vive numa cidade onde mais de 80% da população, segundo o IBGE, é de mestiços e negros. Então, a gente ainda vê o racismo, né? Mesmo que de forma silenciosa, acontece, não é, ministra? É, sem dúvida alguma, nós temos tido, no caso da CEPIR, um crescimento muito grande de denúncias, de intolerância religiosa, principalmente. E também tem crescido, em vários lugares do país, os casos de racismo referente a pessoas que frequentam espaços que são espaços de consumo, né? Então, crescem questões de racismo em supermercado, em bancos ainda há alguns casos, em lojas de departamento. E esses são casos que, contraditoriamente, decorrem de um processo de inclusão econômica da população negra, que permite hoje que essa população frequente lugares onde ela era muito pouco vista anteriormente. E isso tem causado estranhamento. São casos, geralmente, praticados por quem trabalha no setor de vigilância desses espaços, né? Essa questão de associar a pessoa negra com um possível ladrão, coisas desse tipo, né? Então, eu acho que essa iniciativa da CEPROM, de constituir essa rede aqui no Estado da Bahia, para nós é de uma importância muito grande, até porque vai servir de modelo para o restante do Brasil, porque a nossa intenção é fazer com que essa rede seja instalada em vários estados brasileiros. Ah, eu não tenho dúvida de que isso pode acontecer, até porque a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPROM, é um órgão, ministra, me permita, muito importante. A gente vê a violência galopante, enquanto a gente não se conscientizar que a gente precisa respeitar o outro, que somos todos iguais e todas essas coisas, certamente a gente não vai conseguir acabar com a violência, não é verdade? É, sem dúvida alguma. Nós temos tido um trabalho bastante específico no sentido de fortalecimento destes órgãos de promoção da igualdade racial em todo o Brasil. Eles já existem em várias capitais brasileiras, mas como eu falei antes, a Bahia, sem dúvida alguma, é uma espécie de norte, de farol, em termos de como a gente deve efetivamente se organizar nesse sentido de combater o racismo e promover a igualdade racial. E com certeza eles vão tocar em educação, em saúde, em todas aquelas questões relacionadas, não é? Ao racismo, à intolerância, lançamento dos dois projetos, daqui a pouco, às 9 da manhã, no Hotel Porto Belo, em Ondina. Ministra, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada pela sua mão, começamos bem a semana com a senhora aqui, viu? Com certeza, obrigada, obrigada a vocês. Bom trabalho para a senhora e para toda a sua equipe, isso é muito importante. Por quê? Porque o sangue aqui dentro é vermelho, ó, aqui dentro é vermelho, tá entendendo? Então não tem que ficar pensando, ah, se é de uma cor, a raça é humana e ponto final. Vamos respeitar a diferença, não é? Ah, sim, vamos para um breve intervalo, são 6 horas e 56 minutos, daqui a pouco uma tragédia no Uruguai. Um homem morre em...